Você alguma vez já viu um desenhista usando um lápis ou uma lapiseira com uma ponta grande e se perguntou por que ele está usando uma ponta desse tamanho? Ou também quando eu pinto meu desenho, por que ele fica cheio de pontinhos brancos? Ou também pra que serve o lápis branco se a folha que eu desenho também é branca? E também você já se perguntou por que desenhistas usam uma folha por baixo ou até uma luva própria pra desenhar? Ou alguma vez você estava desenhando e viu que seu desenho tinha algo errado, mas não sabia decifrar o que é que estava errado? Essas são 5 coisas que você talvez não saiba a resposta e eu vou te ajudar nesse vídeo te dando algumas dicas, então vem comigo! Mas antes de começar o vídeo eu quero te falar que o curso Método Fanart 3.0 está na área E essa é a sua chance se você quer realmente aprender a desenhar aquele personagem de anime que você tanto ama, que você tanto admira E o curso Método Fanart 3.0 traz diversas melhorias comparadas ao primeiro e o segundo método Ele dessa vez está bem mais completo, podendo parcelar E caso você não goste, você ainda tem 7 dias para reembolsar o seu dinheiro Mas eu acho difícil você não gostar com esse curso maravilhoso que você talvez esteja perdendo Então bora lá, acessa o link aí na descrição do vídeo Todos esses 5 pontos que eu vou estar explicando pra vocês, eu vou estar explicando de uma forma mais resumida Mas caso vocês queiram algo mais detalhado, algo mais complexo, vocês comentam aqui embaixo E se vocês já sabem de alguma coisa, comenta aqui embaixo também que eu vou estar lendo tudo Bora começar falando do porquê que os desenhistas usam lápis com uma ponta tão grande pra desenhar E isso é bem simples e serve muito pra quem tem aquela mão pesada na hora de desenhar E quando vai apagar, o seu esboço fica todo marcado na folha, não consegue apagar direito Então utilizar esse lápis ou a lapiseira com uma ponta grande De certa forma você vai ser obrigado a fazer o seu esboço de uma forma mais leve, uma forma mais sutil E isso vai te ajudar muito caso você erre algo e queira apagar A sua folha não vai ficar marcada, então eu recomendo pra quem tem essa mão pesada E agora o porquê do meu desenho após eu pintar fica cheio daqueles pontos brancos Parece uma pintura falhada, não fica aquele negócio homogêneo Aquela pintura bonita que as vezes a gente almeja e vê de um outro desenhista profissional E isso é porque você não está praticando corretamente, você não está pintando ou utilizando os seus lápis corretamente E agora que você me pergunta como que eu vou pintar corretamente O que um profissional de desenho sabe que eu não sei De uma forma mais simples ali, ele vai trabalhar em camadas na hora de pintar Fazendo uma primeira camada um pouco mais leve Uma segunda camada ali preenchendo um pouco mais E talvez uma terceira camada, talvez com outro lápis também Forçando um pouco mais pra deixar tudo bem homogêneo Mas sem carcar o lápis, sempre deixando aquela panela do lápis bem fininha Pra poder preencher todos os espaços em branco da folha Mas também tem outro segredinho que talvez você não saiba Que está muito relacionado ao terceiro ponto que eu havia citado E são os lápis brancos Pra que servem os lápis brancos? E isso está muito envolvido também quando você está pintando Os lápis brancos, além de ajudar a clarear a sua pintura Ele vai te ajudar muito a mesclar cores A tirar esses pontos brancos realmente A suavizar, deixar a sua pintura de uma forma mais homogênea E que vai deixar a sua pintura com uma cara totalmente diferente E bem melhor do que antes Agora o outro ponto que você talvez não saiba É o porquê do papel ou até uma luva Que os desenhistas usam na hora de estar desenhando Na hora de estarem pintando E isso é porque quando a gente está desenhando A nossa mão acaba suando E isso pode prejudicar muito na hora do desenho Porque talvez vai acabar borrando a sua pintura E vai te atrasar muito na hora do seu desenho Então quando você for desenhar Eu recomendo você usar uma folha por baixo Caso você não tenha essa luva Caso você queira adquirir essa luva Você pode encontrar em qualquer site online Ou uma loja de desenho, uma papelaria Você talvez encontre essa luva Mas caso você não encontre essa luva Ou não queira comprar essa luva Você pode estar usando uma folha mesmo Porque o importante é você estar se ajudando É você estar prevenindo que você se atrase cada vez mais no desenho Agora o último ponto que você talvez não saiba a resposta É o que é de errado no meu desenho Eu não consigo decifrar o meu desenho Eu deixei ele por último Porque talvez ele pode ser o mais prejudicial É algo que acontece comigo E eu acho que deve acontecer com muitas pessoas que desenham também Que quando a gente está desenhando A gente não consegue decifrar A gente vê que tem algo errado Mas não consegue decifrar o que é que está errado E isso tem algo a ver com o nosso cérebro Eu não sei entrar em detalhes exatamente O porquê que isso acontece Mas eu acho que seja algo relacionado com o nosso costume A gente, nosso cérebro de certa forma Acostuma a ver aquilo Acaba acostumando com o desenho que a gente está fazendo E não sabe decifrar o que está errado Mas uma forma bem simples de solucionar isso É a gente estar colocando Mudando o nosso ponto de vista A gente pode estar colocando o nosso desenho De uma outra forma Para a gente enxergar ele realmente De uma forma diferente Do que a gente está acostumado ali na hora de desenho E isso pode ser tanto colocando na frente de um espelho Ali você vai estar vendo ele espelhado Então você vai estar vendo ele de uma outra forma Você pode estar colocando ele também Virado ao contrário ali Contra a luz Ou até mesmo estar tirando uma foto ali Uma coisa que eu costumo fazer É estar tirando uma foto ali E eu consigo ver de uma outra forma O que é que eu estou errando no meu desenho E o que eu preciso melhorar Então esse foi o vídeo Trazendo essas 5 coisas Que você talvez não sabia no desenho E comenta aqui embaixo Se você sabia de alguma coisa Ou se você não sabia E achou muito interessante Se alguma coisa desse vídeo te ajudou Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Para dar aquela força Então até a próxima Fique com Deus